A indicação do juiz Moro para participar do governo Bolsonaro escancara o golpe, cai a máscara e mostra a articulação política que já existia, inclusive com setores do judiciário, para impedir que o Lula fosse candidato, que o PT pudesse ganhar a eleição e pudesse governar o país. Então a nossa luta será uma luta forte, de resistência e para poder garantir as liberdades democráticas. Mais do que nunca, a nossa sociedade precisa se mobilizar e nós estaremos aqui, vigilantes, para cumprir o nosso papel.